Porque Flávio Dino fez uma coisa muito boa nos municípios, principalmente nós. Sou professora há mais de 26 anos e tenho visto todos os outros que passaram. Nenhum valorizaram a nossa educação. E hoje em Macan tem duas escolas construídas no governo Flávio Dino, que é uma honra para nós professores que vivemos tão difíciles, desvalorizados, que está recebendo duas escolas. A nossa comunidade está feliz, o nosso povo está feliz. Pelo que ele tem realizado nosso objetivo. E sou prefeito Jair, eu sou de coração. Voto no Flávio Dino e voto por conta do Jair Jair, que é uma honra para nós morar numa cidade, onde em todo lugar do estado que a gente chega é vista, é do prefeito que tem trabalhado pelo povo. E é isso que nós estamos aí.